Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender a como aparecer o vídeo aqui na tela do Vegas. Você colocou o seu vídeo aqui e você deu o play e aqui está tudo escuro. Então, como que faz para aparecer? Então, vamos lá? Você vem exibir modelos de janelas, modelo padrão. Ao clicar em modelo padrão, ele vai aparecer aqui para você. Ok? Com alguma dúvida ou se deu certo para você, deixa nos comentários. Não deixe de se inscrever e curtir. Fica aqui o meu forte abraço e até breve.